Policiais Militares do Onsangue, do Hemos Núcleo, aqui de Três Lagoas. Confira, play. Vou conversar agora com o subtenente Jefferson, que vai nos falar um pouquinho. Sub, bom dia, parabéns pelo ato. E nos explica um pouquinho como aconteceu para chegar neste momento e o proceder agora com a guarnição. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes de Três Lagoas. Aqui o subtenente Jefferson, da Polícia Militar, representando o comando da Polícia Militar, o tenente-coronel Gil Alexandre. Aqui é uma ação da Polícia Militar, primeiramente informar que foi por alguma razão que despertou e incentivou essa situação a acontecer. A gente visualiza a importância da doação de sangue, porque ao longo dessa temporada da minha vida, desde a época do exército, eu já venho fazendo a doação de sangue. E a gente faz o bem sem olhar a quem. E agora, recentemente, eu precisei realmente dessa doação de sangue, no caso, para favorecer a minha mãe que ficou internada no hospital após uma cirurgia. Foi detectado aí um problema de anemia muito sério nela, certo? E hoje, após as bolsas de sangue que ela recebeu, só assim foi possível ela recuperar a saúde dela. E, graças a Deus, minha mãe está em casa hoje, forte e em condições de continuar viva junto conosco. E a gente acredita. Então, eu só pude visualizar, nesse momento da doação de sangue da minha mãe, que ela recebeu nove bolsas de sangue. O que é uma bolsa de sangue por ano? O que são duas bolsas de sangue por ano? Então, só assim a gente consegue realmente levar o bem sem olhar a quem. É uma satisfação muito grande fazer essa mobilização, inclusive enaltecendo o nome do nosso 2º Batalhão da Polícia Militar, juntamente com os nossos companheiros que aqui estão, que se voluntariaram. E a gente acredita que só assim a gente pode somar força para ajudar a nossa sociedade. Sub, e sem contar também que agora, por conta da pandemia, muitos deixaram, muitos cidadãos deixaram de vir fazer a doação. O estoque acabou caindo e com a abertura do comércio acabou ocorrendo um aumento do número de acidentes e a procura. E a importância, já que os militares rotineiramente fazem as doações, mas essa mobilização chama a atenção para a sociedade da importância dessa doação. Perfeitamente, essa iniciativa aqui, dessa doação coletiva, é para a gente dar início, dar um pontapé inicial para que outras pessoas possam serem estimuladas a fazer a doação. A gente sabe que nos finais de ano, conforme vai aumentando a aglomeração de pessoas, inclusive pode acontecer o maior número de festas e reuniões, ou até mesmo acidentes na cidade. A gente sabe que a demanda de sangue acaba acontecendo. E essa ação justamente é para poder ajudar o banco de sangue aqui a ter um estoque de forma que possa atender a demanda da cidade. Tenente, obrigado, parabéns pela ação, transmita o nosso parabéns também para o coronel e para todos os militares do segundo BPM. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Aqui, em nome do segundo batalhão da polícia militar, do tenente coronel Gil, Gil Alexandre, a gente expressa aí boas festas para toda a população de Três Lagoas e a gente espera também que com essa ação aqui de prevenção, a gente possa também externar a prevenção com relação à criminalidade, que assim a gente possa ter uma sociedade mais segura e mais tranquila. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigado e bom dia. Parabéns a todos e boa doação. Sobre o Taqueu, parabéns para o senhor falar um pouquinho sobre a importância dessa doação junto com os militares que estão vindo comparecer e fazer essa ação. Então, é uma ação necessária devido à pandemia, que o final de ano chegando também, que aumenta as ocorrências e tal. E destacar aqui o reforço de Três Lagoas, que além de reforçar o policiamento, vai reforçar também o banco de sangue da cidade.